Para nós ser inteligentes nessa parte, nesse momento aqui, a gente aproveitar para usufruir da alegria que o Senhor tem por nós, porque enquanto estamos aqui, não podemos estar preocupados em apresentar, melhor, se você vem aqui mais aqui no mundo, espera um bom sol, alguma coisa assim, o interesse do Senhor nessa noite qualquer, é alcançar aqueles corações que estão aqui em nosso meio feridos, aqueles que estão muitas vezes ansiosos, e eu quero ter essa alegria, quantos aqui são alegres? Diga amém! Então eu quero nessa noite aqui, que a gente vier roubar com alegria, porque o meu mundo tem que ajudar a estar aqui em nosso meio, amém? Eu quero que todos vocês voltem com palmas, com muita alegria, porque o Senhor já está aqui em nosso reino, Ele nunca está aqui, Ele está aqui para fazer o impossível, enquanto você é o louvor da alegria, aleluia! Ele nunca está aqui, 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 Deus não ande a cadeia que justiça, Ele é a rocha da nossa vitória, Ele é a rocha que justiça, Ele é o amor que justiça, Pois Deus não adiar é, Deus não ande a cadeia que justiça, Deus não ande a cadeia que justiça, Ele é a rocha da nossa vitória, Ele é o amor que justiça, Ele é o amor que justiça, Ele é o amor que justiça, Pois Deus não adiar é, Ele é o amor que justiça, Deus não adiar é, Tudo isso que a gente cesareia que justiça, D wemolaiver, Xericó, Xericó, Xericó Com Josué lutar em Xericó E as muradas sairão Mais uma vez Com Josué lutar em Xericó Xericó, Xericó Com Josué lutar em Xericó E as muradas sairão E devagar E o Senhor vai querer Segue os muros para fim Onde ele concedou ao fim Com pretas voarão Aparanjo o céu e o chão E os muros para fim Onde ele concedou ao fim Com Josué lutar em Xericó Xericó, Xericó Com Josué lutar em Xericó E as muradas sairão Com Josué lutar em Xericó Xericó, Xericó Com Josué lutar em Xericó E as muradas sairão Com Josué lutar em Xericó Xericó, Xericó, Xericó Com Josué lutar em Xericó E as muradas sairão Com Josué lutar em Xericó 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 Tiveram reconhecem que sua descarregada Eu te julgar, eu te julgar Eu te julgar, me agradeci Eu te julgar, eu te julgar Eu te julgar, me agradeci Eu te julgo, eu te julgar Eu te julgo, eu te julgo Eu te julgo, eu te julgo Eu te julgo, eu te julgo Meio que te lutar Meio que te lutar